Sou o Lucas Fernando, sou técnico de manutenção mecânica, profissão, e sou cuteleiro iniciante. Já fiz o curso de cuteleiro forjador, e já é um curso muito bom, aprendi muito. E agora eu sou aluno do design de cabos, que eu acho um curso fantástico. E só mostrar como que eram os cabos das minhas facas antes. Como o professor fala que não pode ser, no caso, duas talas coladas, com canto arredondado, saída reta. E esse era como eu estava fazendo antes. Essas facas eu terminei uma semana antes de começar o curso. E essa aqui também. Saída do colarinho redonda, finalizava quadrado o cabo, com canto. Também nada ergonômico. Com o desenrolar do curso, as primeiras aulas já. O formato do professor explicar, muito claro, muito lógico, e bastante simples. Muito bem filmado os ângulos, as aulas são narradas, né? O professor está trabalhando na lixadeira e está narrando como que ele entra na lixadeira, a posição que tem que estar, o que fazer e o que não fazer. Já tirou um pouco do medo que eu tinha de trabalhar o cabo na lixadeira, na roda de baixo, ali, alguma coisa assim. E no primeiro cabo que eu fiz depois do primeiro módulo do curso, que é um pistol grip com divisor central, já deu uma grande melhora, né? O cabo já ficou acinturado, já saiu mais desenhado, pôr um correto. Correto. Esse foi o primeiro cabo. E no desenrolar do curso, eu desenvolvi mais essa faca aqui, né? Aí também, esse aqui é sem divisor central, também está no módulo do curso, mesma coisa. O cabo já está acinturado, com uma pegada bem melhor, com um arredondado, com canto vivo, com linha, né? E fantástico. Eu acho que, de todos os cursos que eu fiz até hoje, o melhor curso, assim, em relação preço e valor, né? Preço que eu paguei pelo valor do material, foi esse, sem dúvida nenhuma. É um curso fantástico, se eu pudesse fazer, tivesse uma nova versão mais pra frente, com certeza eu faria de novo. Muito obrigado, professor e equipe. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.